Um jovem foi assassinado por engano dentro de um hospital de São Leopoldo, na região metropolitana do Rio Grande do Sul, ou na região metropolitana de Porto Alegre. O alvo era um criminoso internado no mesmo local. As câmeras de segurança flagraram este carro prata chegando no Hospital Centenário por volta das 4 horas da manhã. Dois homens armados invadiram a unidade de saúde pela portaria do pronto-socorro e renderam funcionários e vigilantes. A vítima é o Gabriel Vilas Boas, minócio de 19 anos. O jovem se recuperava de uma cirurgia, depois sofreram um acidente de moto. Conforme a Polícia Civil, o verdadeiro alvo da quadrilha era outro paciente. É um rapaz que saiu há poucos dias do sistema prisional. Ele tem passagens por homicídio e tráfico de droga, dois homicídios. Ele é envolvido com questões de torcida organizada e tinha desafetos. O alvo dos criminosos havia sido baleado na última quarta-feira dentro de uma oficina mecânica no bairro Santos Dumont e desde então estava internado no hospital. De acordo com o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, os atos de violência em instituições de saúde são recorrentes nos últimos anos. Só em 2018, 13 casos foram registrados em unidades de saúde no Rio Grande do Sul, sendo oito dentro de hospitais. Isso não pode ocorrer, é impossível que volte a ocorrer. Tem uma família hoje dilacerada pela dor de ter perdido o seu filho. Obrigado. Obrigado.